Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é importante destacar que a prova mais evidente de que o texto da PEC contém oportunidades e são passíveis de questionamentos técnicos Essa discussão alongada, exaustiva, com argumentos contrapostos, significa dizer que nós temos que ter a prudência necessária para reconhecer que no plano da conveniência e da oportunidade, esta proposição é infeliz A Câmara tem que ter a responsabilidade de emendar a Constituição com acuidade, com senso de justiça com responsabilidade técnica e não fazê-lo em dois, três dias, como se mudar a Constituição o significado de se mudar de roupa. É isso, senhor presidente